Aqui na região, o porta-malas é uma característica muito valorizada pelo consumidor. Na Chevrolet, o tamanho e o formato do porta-malas consideram os diferentes tipos de objetos que o cliente costuma transportar. No caso do Onix, conseguimos, por exemplo, alocar facilmente desde carrinho de bebê até cadeiras de rodas. E os bancos traseiros bipartidos trazem uma outra facilidade para acomodar outros tipos de carga. Você sabe como é feita a medição do porta-malas de um veículo? E tem uma norma para isso. Usa-se blocos homogêneos de 1 litro cúbico. A medição pode ser feita de forma virtual ou física. Quantos blocos desses vocês acham que cabem dentro do porta-malas do ônibus? Bom, fim de teste. Como vocês puderam ver, no porta-malas do Onix hatch cabem 303 blocos de 1 litro. Se fosse o Onix Plus, essa capacidade sobe para 500 litros. Bastante, né? Por isso que as pessoas que precisam de um compartimento de carga mais amplo e isolado valorizam tanto o sedã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.